E aí galera, beleza? Bom, segundo episódio aqui da nossa série de betas, no caso aqui hoje testando o maravilhoso beta de Crysis 3 que está prometendo ser o jogo que terá o melhor gráfico e a melhor jogabilidade do gênero de FPS sem falar que é a continuação do grande jogo que aí nas outras versões, no 1 e no 2, fez a alegria de muita gente principalmente pelo modo de jogo ser mais maluco, mais frenético, tendo muitas armas mais... tanto misturando tecnologia quanto até o uso de arc e flecha, que é o Predator Bowl lá, que é o Tchururu enfim, um jogo que promete muito, vamos ver agora o que ele traz pra gente pra ver se está compensando aí se é uma moeda de troca mesmo, se vale a pena esperar tanto assim do game lembrando que o beta de Crysis 3 por enquanto está aberto pra todo mundo então corra lá na PCN, baixa ele, é meio grandinho mas vale a pena e joga, joga que ficou muito bom, aproveita agora a gente vai jogar aqui no mapa que é basicamente um aeroporto um aeroporto abandonado aqui, o jogo ele se passa em uma Nova York que foi meio que dominada pela selva então aqui a gente está em um aeroporto que também foi dominado se olhar o fundo tem uma cidade lá que está toda com selva em volta, é uma coisa meio louca então aqui continua sendo dois times caramba, o que foi isso cara? granada, ah que legal então são dois times e cara, tem que matar o outro, não tem segredo, é um jogo de FPS pode ver o gráfico muito bonito tanto na questão de sombra, se vocês derem uma reparada na fumaça também está muito bem feita o som do jogo está ótimo então assim, a primeira impressão é absurda vamos tentar matar esse maldito aqui caramba, já apareceu um cara do nada para me matar ah, já mostra que é replay da morte, né, para o momento humiliation aqui da vida vamos lá, ó, tem uma arma nova aqui no chão o que é isso? caramba ó, a parte da tecnologia que eu falei para vocês está presente aqui não sei exatamente o que é essa arma mas o caminho aqui é mais garantido vamos lá vamos lá olha esse robozão aqui também, eu acho que ele pode ser controlado não sei exatamente como, mas ele pode vamos tentar sobreviver primeiro aqui e aí mais a frente a gente acaba descobrindo como faz vamos seguir o garoto cadê você, cara? ali bem, uma cidade destruída, né tem todos os requisitos ali de uma cidade destruída você pode ver a calçada quebrada, a invadida por mato quem está atirando de mim? cadê você? droga uma coisa ruim que eu achei nesse jogo é que o tempo todo, ó, pode ver você viu que o meu adversário estava andando invisível esse é um problema uma coisa que eu não curti muito no jogo até o que faz ele ser um jogo talvez um pouco mais que você tem que tomar mais cuidado até por isso que é tão legal e tem um gráfico tão bom que você consegue ver certas mudanças no mapa no mapa não, mas no cenário assim você vê uma coisa meio transparente que é o teu adversário ao todo momento você pode apertar o R2 e ficar invisível por um determinado tempo quer ver? deixa eu só tentar me liberar com esse cara aqui ah, não deu, ó tô invisível agora né, vou ter aqui no normal nesse período que você tá invisível quem que matou? cara, achei que era o outro cara que tinha me matado morri na faca ainda nesse período que você tá invisível ele é um período curto mas você tem que aproveitar pra despistar o teu adversário e matar ele de algum jeito não importa como você viu que eu tava invisível mas assim o outro cara me viu ó o robôzão andando aí queria achar um jeito de derrubar ele mas até agora ih, ele me viu agora é só correr tentar pular pra cá ficar invisível aqui pra ele não me ver e não dá pra tirar nele daqui também achar um outro caminho cadê o robôzão? foi lá pro outro lado ali em cima tem gente, hein volta aqui putz, eu morri de novo não vi nem da onde eu tiro ah, agora foi o robô aí fica meio injusto o negócio, né pô complica mas vamos lá ó, aquele quadradinho que apareceu ali no canto esquerdo é alguém da minha equipe que morreu esse quadradinho cinza ali em cima tem um caboclo morre de novo sumiu isso que é o bom e o ruim do gráfico ser legal, né você acaba se perdendo são tantos detalhes que você se perde no jogo passou alguém aqui o que é isso? nossa, eu não vi o cara lá em cima, meu que maldito nossa, que raiva ó a fumaça como ficou legal, hein poeira e tal ficou muito bem feito isso aqui não dá pra encarar esse cara não acho que ele é um pouquinho forte viram que desceu alguém já ficou invisível na hora? lá do outro lado, cara droga eu sou muito ruim na FPS se depois der uma olhada nos outros jogos Dust e tudo mais fica complicado jogar assim os caras são muito bons tá, agora vamos tentar ir pelo outro lado ver se eu consigo alguma coisa vi movimentos pra cá, hein finalmente matei alguém achei que ia passar o gameplay inteiro sem matar uma pessoa viram que meu amigo foi invisível aqui na frente? olha aí, mais um volta aqui, cara pô, o que é isso? ó, que invisível ficou também ah, vou te matar, cara ih, droga, desapareceu tá ali morre, morre ah muito bom, muito bom bom, vira dificuldade que é de jogar com as pessoas ficando invisível no jogo pense eu sou ruim vendo o cara podendo mirar no cara já é complicado agora sem ver o caboclo aí fica difícil olha lá, mais um invisível os meus amigos ficam invisíveis dessa forma eles ficam invisíveis mas eu consigo ver o contorno ali do corpo deles já o os vermelhinhos os malditos bucéfalos aí não dá aí fica complicado ó lá fica invisível e desaparece cadê você? eu vi que ele pulou pra cá é, ele acabou conseguindo me matar olha o tamanho da arma do cara é, lembrando que claro é um jogo de FPS você vai ganhando experiência com a experiência você vai desbloqueando arma desbloqueando colete desbloqueando alguns aparatos eu não sei exatamente o que a gente tem de novidade aqui mas cara sempre tem uma armadura diferente uma arma diferente alguns itens que vão dar algum tipo de habilidade específica que é que é bem legal no jogo e deixa o jogo ser mais competitivo faz valer a pena você jogar online ganhar experiência e tudo mais além do que o jogo tem um modo de campanha muito bom ih caramba perdemos perdemos mas não dá nada acontece vou lá não fiquei tão ruim eu fiquei em quarto do meu time ainda pra você ver como os caras do meu time são realmente ruins aí ele mostra aqui o replayzinho de todos os caras que você matou todos os dois do jogo é isso aí galera acho que deu pra mostrar bem o demo pra vocês o beta na verdade quem gostou deixa o seu joinha aí não esqueça de se inscrever no canal e aqui fica algumas outras sugestões de vídeo falou e aí Obrigado.